Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem fala é Leti Menezes, você está assistindo agora o canal Sítio Colina dos Menezes. Deixa eu falar uma coisa para vocês, às vezes eu fico pensando que as pessoas me acham muito boba, porque, veja só, como que pode uma pessoa ficar tão feliz simplesmente por causa de um cacho de banana, por causa de uma fruta, uma fruta somente que deu no pé e a pessoa fica tão feliz assim. Gente, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, para quem começou há alguns anos atrás, um sítio, num terreno que era só mato, só toco, nada nascia, tudo que se plantava, os bichinhos comiam, parecia que nada ia para frente. Quando eu vejo hoje o nosso pé de banana com aquele cacho, ah, mas eu fico boba mesmo. Pode chamar de boba. Então, eu acho que tudo isso faz parte do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Sítio Colina dos Menezes. Então, eu gostaria de te chamar para assistir mais um vídeo do serviço que nós fazemos aqui e um pouquinho da nossa construção. Vem comigo! Vocês viram, né, pessoal, o nosso cacho de banana como ele está. Eu vim trazer a Melzinha aqui para ver como estava o cacho de banana, para ver se já estava maduro para comer. Olha só! Aí, vim dar uma olhadinha e mostrar para vocês. Vão acompanhando aí comigo como está o desenvolvimento do nosso cacho de banana. banana, mas ele está bem lindo. Eu acho que é a coisa mais linda. Olha que tamanho! Eu acredito que vai ser bem grande, né, gente? Conta aí para a gente se vocês acham que vai ser bem grande. Então, vamos lá trabalhar que tem muito serviço nos esperando. Bora, pessoal! Então, vamos! Tchau! 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 Vem cá, vem! Foda o bigodinho. Tchau! Tchau! Ela passou a lima! Vai sair! Tchau! Para prender de novo isso aqui não dá não. Olá pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo do sítio Colina dos Menezes. Aqui nós chegamos agora e já começamos a tirar a caixaria da parte onde já concretamos. Daí o meu tio aqui tirando os pregos das madeiras para ninguém se machucar. E essas madeiras aqui nós vamos utilizar depois também. Então a tia acaba tirando com um pouco mais de cuidado para não quebrar, para não rachar, porque ela vai ser útil para a gente novamente futuramente. Então uma formalização no 분들이 da parte. É bem fresco. Vamos lá. O meu tio tá tirando o madeiramento. Tá rachando ela. De fora a fora. Tem que despregar aqui do outro lado, senão eu acho que ela não sai não, hein? Não, mas se daí ela vai sair pra lá. Ah, tá, entendi. Aham. Só explicar uma coisa pra vocês, pessoal. Então, essa parte aqui, dessa coluna, nós fechamos ela e deixamos reta sem a coluna penetrar pro bloco, pro tijolo, porque essa parede futuramente nós vamos estar tirando ela. Então, se a gente tivesse enchido essa coluna sem fechar ela, ela ia penetrar nos blocos e ia ser mais difícil pra gente quebrar e acertar depois a parede, né? ia dar muito trabalho. Essa parede vai sair. Essa parede aqui toda vai sair. Então, por enquanto, nós vamos estar fazendo essa primeira parte da casa, aí vamos dar uma organizada no sítio, essas coisas assim. aí depois, mais pra frente, nós vamos fazer a outra parte da casa. Ó, sai direitinho, ó. Muito bom. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó, o céu azulzinho, azulzinho. Dá até um contraste com o laranja dos nossos tijolos. aqui, como que tá, depois de ter tirado a caixaria ficou assim, ó. Aí é só fazer o acabamento depois. Ali em cima também, ó, aqui já foi tudo tirado. Isso aqui é tudo coluna de sustentação do telhado. E assim nós vamos avançando na nossa construção da casa. O que você quer que ajude a virar primeiro? Eu quero. 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 Ele deu muito seco. Coloquei o sombrite. Ele deu muito seco. E eu quero prepará-lo pra plantar novamente. E hoje eu estou aqui testando e aprendendo a lidar com uma nova ferramenta. gente, é bem pesado. Mas quando você consegue manejar já com mais tempo, vai ficando mais fácil. Esse aqui é o nosso tratorito. Geralmente quem trabalha com ele é o Flávio ou o Pedro. E eu ia passar aqui a enxada rotativa, que é mais fácil de lidar com ela. Aí o Flávio, mãe, o tratorito é mais rápido. E realmente com a enxada rotativa eu não chegaria na profundidade que o tratorito me solta a terra. Então vou mostrar aqui pra vocês. Eu já fiz uma boa parte aqui. Já peguei um pouco de experiência. E eu acho que agora já não vai passar mais vergonha. Então vamos lá. Tá ligado, né? Linha aí, não foi? Tá ligado. Tem um pouco. Tá!!! Tá ligado agora aqui. E aqui já vai dar um dos 삶 e um dos tornados já que está puxando que ele está puxando. Tá puxando agora aqui até. Pode ... Pode virir e vai burstar se quiser. Pouca coisa. Mas talvez br Kingsley nunca ... Não pode virir e vai cruxar mais que ele que se viu aqui. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui o trabalho foi finalizado. Tudo que a gente fizer aqui agora, eu vou fazer na mão, no rastelo. E a terra está bem fofinha. Terminou a função desse mocinho aqui, pelo menos. O Flávio vai levar ela para mim. Olha para vocês verem essa terra, como está fofinha, soltinha. Eu vou colocar aqui mais um pouco de cerco e vou preparar ela para plantar. Oi? Eu vou pegar para o Júlio. Oi? Eu vou pegar para o Júlio. Eu vou pegar para o Júlio. Eu vou pegar para o Júlio. Estou preparada e ela vai funcionar. Ou arenosa, argilosa, seja a que for. Está preparando para o que esse canteiro? Esse canteiro aqui a gente vai plantar, fazer uma plantação igual a outra. Mas de quê? Aqui eu vou começar plantando os alfaces. Os alfaces que eu ganhei. Mas você comprou alface ou... Os alfaces que eu ganhei ali de uma pessoa, sabe? Ai, pessoal, deixa eu falar para vocês. Esse atorzinho aqui, ele quer que eu fale que aqui eu vou plantar os alfaces que ele fez as mudas e trouxe para mim para plantar aqui, né? E eu te dei esses alfaces? É um alface... Está vendo, pessoal? Que maravilha. Não chegou nem o Natal e vai ficar ganhando presente. É um alface crespa, né? Que você falou? Mimosa. A alface mimosa. Ela é muito delicada, a alface mimosa. E a gente vai colocar aqui. Eu plantei da outra vez, ela foi a primeira. Ela deu aquele pendãozão. Não chegou nem o Natal e eu já estou dando presente para ela. Aqui eu vou plantar os alfaces que ele me deu. Agora, vocês deixem aí no comentário. Será que eu vou ganhar algum presente dessa mulher até o Natal? Vai ganhar muito serviço. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Muitos serviços ele vai ganhar, gente. Porque nem chegou o Natal, já estou dando presente para ela. Para dar semente. Eu acho que é uma hora da semente. Vamos lá, agora eu vou adiantar meus serviços. Já fiz a minha resenha aí com o pessoal. Olha só, pessoal. Ali já plantei algumas mudinhas. Eu peguei as mudinhas maiores e fui plantando ali. E ali daquele outro lado o sol está muito forte. Vou deixar para plantar só quando o sol abaixar mais. E já que ele veio me encher o saco aqui, eu vou lá mostrar para vocês o serviço dele. Para ele parar de vir e meter o bico aqui no meu. Vamos lá, gente. Ver como é que está o serviço dele. O que ele está aprontando lá, tá? E olha aqui, ó. Essa aqui é a bandeja de alface mimosa que ele fez, ó. Fez e trouxe para mim, para a gente plantar. É o que nós estamos plantando aqui. Hoje ele vai ficar murchinho, claro que eu tirei da terra, já reguei. Mas aí eu acho que amanhã ele já começa a levantar as folhinhas, tá? E aí a gente vai mostrando para vocês. A tardinha, quando o sol estiver mais baixo no final do dia, aí eu termino de plantar ali. Agora que eu estou chegando aqui, até agora era o Flávio que estava mostrando aí para vocês o que é que nós estamos fazendo hoje. Então, como na sexta-feira a gente não conseguiu terminar de encher as caixarias, hoje eles estão fazendo isso. Mas falta pouca coisa, né, Welton? Tá ali, o Welton está maciando ali aquela coluna. Depois o Flávio vai subir lá em cima e mostrar para vocês como é que está. Porque eu estou com as perninhas aqui acabadas e está difícil. Até ali perto do cano. De lá para cá é que o Welton e os meninos, o Flávio e o Fabrini, estão trabalhando aqui nesse lugar e fazendo tudo acontecer. E eu estou como? Amando! Olha só a nossa frente. Os dois aqui, trabalhadores da obra. Gente, o Fabrini está aqui ajudando a gente. É porque na hora que ele vê que eu vou filmar, ele se escafede lá. Ele se escafede lá para dentro de casa, mas uma hora ele acostuma. Diz ele que nunca vai acostumar, mas eu acho que uma hora ele se acostuma. O pessoal quer saber, Welton? O quê? Quando vai ficar pronta essa casa? Mas eles já perguntaram aí para vocês? Já, já perguntaram. Essa casa aqui até o final do ano que vem ela vai estar habitável. Até o final do ano que vem. Habitável? Habitável, né? Fala sério, né, Welton? Pode ficar pronta com o piso. Mais um ano? É, com o piso. Repete aí, até quando que essa casa vai ficar pronta? Até o final do ano que vem. Só é isso. Reboco aqui, ó. Até depois das três outras. Só reboco aqui, ó. Tem uns quatro, cinco meses de reboco aí. Ele quer ficar trabalhando aqui esse tempo todo, só rebocando essa casa. Quatro, cinco meses de reboco. É, tem piso, tem tudo, né, Welton? Tem acabamento de banheiro. Tem tudo. É verdade. É mais ou menos um ano de trabalho. É verdade. Lindona, né? Lindona, né? Ah, eu acho, gente. Eu fico aqui, eu fico babando. Eu acho que a minha casa vai ficar legal. Tem varanda ainda pra fazer. A minha casa lá da cidade também foi o Welton que fez o acabamento. Minha casa lá na cidade é bem lindinha. Eu prometo que um dia eu mostro pra vocês. Um dia, quando eu vier de lá morar aqui no sítio, eu mostro a minha casa lá da cidade pra vocês, tá bom, gente? Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Aí o Elio tinha que trabalhar, né? Mas olha só como é que tá aqui. Já terminou aquela parede de lá, que acho que o Flávio já mostrou aí. A do meio. Essa aqui. Olha só. Agora ele tá fazendo assim a caída, ó. A caída aqui. E olha só, gente. Já tá chegando aqui na caída das telhas. Naquela parte onde a gente vai fazendo a descida pra apoiar as telhas. Ó, falta esse meiozinho aqui pra fazer ainda uma paredinha. Igual essa aqui que ele tá fazendo. Hoje os carinha do depósito lá de São Paulo. Que novamente nós compramos as telhas e o madeiramento lá em São Paulo. Porque a gente não consegue carregar com a caminhonete. E o pessoal daqui não quer trazer. Então tem que comprar lá em São Paulo que os caras sobem até aqui em cima. E a gente tá esperando ele chegar hoje. Porque o Elton tá querendo colocar o telhado até sexta-feira. Hoje é quarta, temos quinta e sexta-feira pra fazer isso. Então é assim que tá. Ó o nosso telhadão, que é aquela parte que o Elton já fez. Ó o nosso céu azulinho, azulinho. E aí, Elton, tá dentro do cronograma? Tá, mas não tá muito. Por quê? Vamos ver o negócio, vai depender de hoje. É? Se tiver que terminar tudo, só ainda tem que encher essas colominhas. Então tá bom. E o sol tá muito quente? Não, hoje tá até bom. Hoje não tá nesse jeito de ir. É, não tá aquele sufoco que é ardido quando a gente... Quando a gente tá no sol. Tá bom, então é assim. Olha só o nosso sítio daqui de cima, ó. Olha só. Nossa estufa. Nossa casinha antiga. Olha lá, nossas coisas. Tudo espalhada por ali ainda, porque a gente tá em construção. Ali tem areia, ali tem pedra. A caminhonete, eu cheguei ainda agora com a caminhonete cheia de tijolo. Ainda temos que tirar o tijolo. E é assim, ó que lindezá. Olha só, gente. Eu queria fazer uma festança e trazer vocês tudo aqui. Só que vocês vão trazer a carne pro churrasco, tá bom? Vamos trazer. Olha só. Então, olha ali, ó. Daqui dá pra gente ver aquele pé de mananca da serra que eu mostrei pra vocês, ó. Já no vídeo de ontem. Ele tá lotado, gente. Desse lado aqui, ó. Tem aquela parte que a gente limpou por ali, ó. O mato tá mais baixinho, mas ainda precisa passar roçadeira ainda. Olha lá, ó. Nosso minhocário. Olha ali, gente. Eu fui ver, tá cheinho de minhoca. As minhocas tão tão gordas, tão gordas. Ó a Melzinha fugindo, Flávio. Olha só a Melzinha fugindo. Melzinha, ó a Leti aqui, ó. O que você tá fazendo aí, hein? Me conte. Tá fugindo de casa? Ali, pra aquele lado ali, a gente tem várias frutíferas plantadas. Olha. Só que se confunde com o mato, porque o mato tá alto ainda pra ali. A gente ainda não teve tempo ainda de passar a roçadeira ali. Vai acontecendo aos poucos, gente. A nossa vermicompostagem, eu acho que tá dando muito certo. Tô gostando muito das minhas minhocas. Amo minhas minhocas. Já tô até acostumando a pegar alguma. Até parece. O que eu vim mostrar aqui foi mesmo o Elton ali terminando aqui. Então vou descer agora. Olha só, pessoal. Mais um caminhão aqui da GBS chegando de lá de São Paulo pra trazer material pra gente. E olha, subiu. Subiu tranquilo. E vieram trazendo nosso material até aqui. E aí o movimento da construção continua. E aí o Elton lá na correria, Flávio e Fabrinho também aqui ajudando. Ajudando. E eu vim mostrar pra vocês como é que tá daqui, ó. Pronto. Hoje eles terminaram a caída da água pra cá, né? E como eu mostrei pra vocês, já chegaram as telhas, já chegaram a madeira. E agora eles estão finalizando ali, ou ele tá finalizando ali aquele acabamento que vai ser, onde vai ser assentado as madeiras. Então é isso. Nesse final de tarde estamos assim. Estamos seguindo o que foi planejado. Se não der tempo, é porque não deu mesmo. Mas que todo mundo tá se esforçando, tá. Tá todo mundo na luta. Todo mundo fazendo o possível pra que a gente consiga, até sexta-feira, fazer o telhado. E aí, vejam só, só fica faltando essa parte aqui da frente. Gente, nós estamos no finalzinho do ano. O ano está indo embora e aí nós chegamos aqui, ó. Ainda falta aqui, onde vai ser a minha sala e cozinha. Que vai ficar para o próximo ano. Porque o Elton vai trabalhar até o dia 22. E depois vai embora, vai tirar uma semana de descanso, vai viajar. E volta depois do feriado do ano novo. Será que volta mesmo? Não sei. Prometeu ele que vem aqui terminar essa frente aqui. Mais um pedaço do caminho andado na construção. Onde nós podemos deixar pronto um quarto, banheiro, dispensa e o corredor. Vai ficar assim. E no ano que vem... E no ano que vem a gente parte para terminar essa casa, com a graça de Deus. Pelo menos esse lado, o ano que vem a gente termina. De construir aqui e fazer o reboco, o acabamento, colocar a porta. Vamos fazer o que der para fazer, tá bom, pessoal? E vocês, fiquem aí de olho. Porque a gente vai estar aqui mostrando para vocês, claro. É por isso que nós estamos aqui filmando para mostrar para vocês. Então, continuem com a gente até o final do ano. E depois do feriado também, volte novamente para ver como nós estamos, tá bom?